Olha só pessoal, vamos saber as principais novidades da cultura? Sara Cristine participa agora com informações sobre um edital para mulheres compositoras. Conta pra gente, Sara. Pois é, esse edital é promovido por uma associação que promove a restauração ambiental. Trata-se da Comover, Arte, Cultura e Meio Ambiente. E o edital é para o primeiro prêmio nacional Comover Naturezas Compositoras. O objetivo é criar novas oportunidades de atuação das mulheres no setor da música e incentivar a expansão delas no campo das composições musicais, promovendo igualdade de gênero. O edital completo e mais informações sobre o processo de inscrição podem ser acessados pelo QR Code no vídeo. O tema deste ano é a valorização e preservação da natureza conforme a Agenda 2030 proposta pela ONU, que preza pela manutenção ambiental e vida terrestre. As inscrições ficam abertas até o dia 8 de julho.